Olá, sejam bem-vindos à série especial do IBGE Explica sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Hoje vamos falar do Objetivo 7, Energias Renováveis. O foco do sétimo objetivo é garantir acesso à energia barata, confiável, sustentável e renovável para todos. Existem diversas fontes de energia no mundo. Pode-se gerá-la por meio da força da água, pela queima de combustíveis fósseis, por reação nuclear, pela irradiação do sol, pela força dos ventos. Mesmo você, pedalando em uma bicicleta, por exemplo, consegue gerar energia. Acontece que o mundo de hoje precisa de muita energia. Entre 1990 e 2010, 1,7 bilhão de pessoas que não tinham acesso a ela começaram a ter. Com o crescimento populacional e a demanda por maior acesso à tecnologia e conforto em curso, a necessidade de energia só tende a aumentar. Contudo, não pode ser qualquer energia. Ela tem de ser barata, confiável, sustentável e renovável para todos. Barata, pois caso contrário, ela seria inacessível para aqueles que mais precisam. Afinal, o acesso à energia é crucial para se alcançar avanços na área da saúde, educação, fornecimento de água, industrialização, entre outros. Ela tem que ser confiável. Energia confiável é aquela que consegue suprir sua demanda mesmo em momentos extremos, como secas. Tomando como marco a Revolução Industrial, a crescente demanda por energia veio sendo saciada principalmente pelo uso dos combustíveis fósseis. Temos como exemplo o petróleo, o carvão mineral e o gás natural. Atualmente, com o aumento das preocupações ambientais ao redor do globo, aumentou também o foco em encontrar alternativas a esses combustíveis. Afinal de contas, além de poluírem o meio ambiente, pesquisas indicam que eles liberam diversos gases que agravam o efeito estufa. Além do mais, são finitos, ou seja, um dia irão acabar. Qual seria então a solução para um mundo extremamente dependente de energia que busca alternativas aos combustíveis fósseis? São as energias renováveis. As mais conhecidas hoje são a hidráulica, a solar, a eólica e a biomassa, embora existam outras. Contudo, é importante se ter em mente que todas as formas de energia têm seus prós e contras, mesmo as renováveis. É preciso planejar com cuidado, levando em conta os custos financeiros para a implantação e de acesso, os custos causados à sociedade, direta ou indiretamente, e ao meio ambiente. Caso contrário, corre-se o risco de se ter energia renovável, mas não sustentável. Afinal, a sustentabilidade é um conceito que envolve as esferas econômica, social e ambiental. O uso das energias renováveis ainda é baixo. De acordo com dados do Banco Mundial, o consumo global de energia de combustíveis fósseis em 1960 era de 94,13%. 50 anos depois, em 2010, esse número caiu, para a ainda elevada participação de 80,92%. O Brasil é um país de destaque na questão energética mundial. Embora dependa majoritariamente de combustíveis fósseis, a participação de energias renováveis, segundo o Balanço Energético da Empresa de Pesquisa Energética 2017, é de 43,5%, muito acima da média mundial. Um dado curioso é que, se considerarmos apenas a geração de energia elétrica, as hidrelétricas correspondem a incríveis 68,1% no Brasil. Grandes investimentos já estão sendo feitos ao redor do mundo para atingir o Objetivo 7. Em 2015, por exemplo, cerca de meio milhão de painéis solares foram instalados todos os dias ao redor do mundo. Na China, que respondeu sozinha por metade das adições em energia eólica, duas turbinas de vento foram instaladas por hora. De 1990 até 2014, entre as energias renováveis o destaque é para a energia solar fotovoltaica, que cresceu com uma inacreditável média anual de 46,2%. É isso aí, ficamos por aqui. Sentindo-se energizado? Então não deixe de conferir os outros vídeos da série sobre os ODS. Até a próxima!